Pessoal, como eu falei na última live, eu tinha um quiosque no Shopping Ericanduva na época do filme Rota Comando, onde eu vendi alguns mimos da Rota, como canecas, chaveiros, os DVDs do filme, as mini viaturas e principalmente as camisetas pretas da Rota, essas daqui, bordadas com R na frente e bordadas também na parte de trás com a palavra Rota, as mesmas que os policiais utilizam no batalhão. Eu pegava do mesmo fornecedor que vendia para a lojinha da Rota. E como faz parte do meu acervo pessoal, e muitos seguidores me pedem, eu irei sortear 10 camisetas que guardo com muito carinho há mais de 10 anos. Uma relíquia que ninguém tem. E para você participar do sorteio, encaminhe uma mensagem com seu nome e o seu e-mail no WhatsApp do sorteio, ddd11 953845721. E lembre-se, você deve estar inscrito no meu canal do YouTube, Elia Júnior, e no meu Instagram oficial, Diretor Elia Júnior. O sorteio será no dia 30 do sete, às 21 horas, em uma live no meu canal do YouTube, Elia Júnior. Boa sorte a todos!